Hoje eu vou fazer uma roleta misteriosa aqui no Minecraft de One Piece E como vai funcionar essa roleta? Eu vou girar uma fruta aqui na roleta e a fruta que caiu eu vou ter que usar pra lutar contra um boss Boa! Vê aí, tu ito! Caraca, a fruta do Doflamingo E o boss que eu vou lutar é... O Sop! Cara, veio bem fácil, mano Então hoje eu vou lutar contra 3 bosses com as coisas que eu pegar aqui na roleta Vocês acham que eu vou ganhar? Comenta aí E não se esqueça de assistir o vídeo até o final Vamos lá, família Primeiramente é só frutas para a Mérsias Qual fruta será que eu vou pegar? Vamos lá Gomo, 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 muitas Moshi, moshi no mi, cara Eu tenho muito azar em roleta porque eu só pego fruta ruim, velho Caraca, mano Beleza, vamos lá Qual vai ser o boss que eu vou enfrentar? Aí você quer ver que eu vou pegar um Kaido, uma Big Mom Vamos ver... Rayling Bom Rayling dá pra derrotar Rayling eu acho que dá pra derrotar Então bom, Moshi Moshi versus Rayling Bom galera, já tô aqui no mundo de One Piece com a Moti Moti Nomi Eu escolhi a raça Skypie porque eu acho bonitinho Eu tô com um hack da observação pra ser justo Um hack do armamento também pra dar um daninho a mais Até porque... Bom, precisa dar um dano e uma espada A espada aqui tem pilhagem porque eu vim com a família Drácula Mas não tem mais nada de bom Nada de mais na real Então bom, vamos comer minha fruta Ai Bom, espero que essa fruta seja boa Eu acho que essa fruta é boa sim pra mandar bem a real Tô julgando sem saber Mas eu acho que essa fruta é boa sim Então vamos Um, dois, três E venha Rayling Ô meu Deus do céu, venha Rayling Coisa aqui de dano? Beleza Cadê você Rayling? Toma Eita, poxa Ah, explodi Eu vou morrer Nossa Minha vida toda foi embora Mano Minha vida toda foi embora Por quê? Toma vai embora Espera Vai Vambora, 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 vambora Nossa, minha vida toda foi embora, galera Como assim? Nossa Tá, tira essa mola Eu queria saber por que minha vida toda foi embora Meu Deus Bom, vou ter que atacar de longe só esse cara Esse daqui é ataque de longe? Ah, é de longe, ó Bom Mas eu não tô acertando nenhum Tá Ai, puxa ele pra perto Bora Vambora, 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 vambora Aqui ele puxa ele pra perto Cara, isso daqui não acerta, mano Nem a pau Só queria saber por que minha vida foi toda embora, mano Cara, eu não entendi o motivo da minha vida ter tudo tudo embora Mas, bom Seu haki do Não vai adiantar nada seu haki comigo Beleza Quando o meu passar Tá O meu passou, vambora Galera, pra eu ganhar do Rayling Eu vou ter que ser inteligente agora Pra eu ganhar do Rayling Eu vou ter que ser muito inteligente, véi Até porque eu já tô com pouca vida Toma Pô, esse aqui explode Só que ele dá TP em mim Peraí, tô achando que é possível ganhar dele Eu tô achando que é possível ganhar do Rayling É possível É possível Tá Bom Galera, não Não foi possível ganhar do Rayling, não A morte não deu Tá 1x0 pra equipe do boss Deixa eu ver a vida que esse Rayling miserável ficou Eu, Rayling Meu Deus, eu não tirei nada de vida dele Ai, vamos pro segundo round Galera, agora é só frutas Loguias, mano Só frutas loguias Vamos girar, então Bom, loguias Todas são boas, né, véi Espero que venha uma legalzinha Mera Bom, a Mera A Mera veio legal Agora vamos ver qual boss eu vou estar enfrentando Vamos lá Vem um boss de boa Sandy Eu tô tão apaixonado que eu vou ter um treco Bom Tá Essa daqui eu acho que dá pra eu ganhar, né, galera Pô, é uma Mera contra o Sandy Ah, dá muito pra ganhar, na moral Também eu acho que com a Mera é possível, sim Então bora lá, vai Ativa todos os poderes Ativa o Fly Então vamos lá, Sandy Um, dois, três e toma Toma, Sandão Bom, aqui já é bem melhor essa fruta, galera Pô, mil vezes melhor, mano Olha isso Galera, essa fruta aqui é mil vezes melhor, mano Tipo, mil vezes melhor Olha isso Tá, agora o Sandy não vai praticamente clicar comigo, mano A Mera é muito apelona Toma, Sandy Vem, 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 vem Ah, droga Não conseguiu explodir Toma Toma, tomou um mega dano É, Sandy Coisas não tá legal pro seu lado, né, Sandy Coisas não tá nada legal pro seu lado, né, Sandy Tá, vem pra cá, Sandão Beleza Toma aqui outra dessa Agora, toma Galera, também posso vir e dar uns hits no Sandy, né, mano Também posso vir e dar uns hits nele Aproveitar que eu tô com o Haki aqui Nossa, Sandy, então você tá Tá bravo, sim Tá, vamos, volto pra cá Aí, explode Nice Beleza Vamos na mão agora Uh, ele usou o Haki É, na mão eu não tiro quase nada de vida dele Vem Explode Boa Pô, galera, eu acho que eu posso usar só a espadinha de pirata, né, mano Calma, deixa eu voar só pra pegar a espadinha de pirata Aí, galera A espadinha de pirata eu posso usar, né, velho Pelo amor de Deus Essa é a espadinha de pirata, mano Toma Pegar fogo Toma aqui pra você explodir Toma aqui também Pera Bora, vem, Sandy Agora aqui eu amassa ele Enquanto eu tô aqui eu amasso o Sandy Cara, esse aqui não tem como perder, mano Mesmo ele tendo muita vida eu não tenho como perder, tá ligado É, a minha fruta é muito boa, mano A minha fruta é muito boa E a minha fruta dá pra flodar ataque, tá ligado O Sandy tá ali, eu posso ficar, tipo, de longe Flodando Olha isso Olha isso Ele nem chega perto de mim, cara Olha isso É muita pelona mera, mano Ó Toma aqui, ó Toma, Sandy Mano, o Sandy não pega Vem a Sandy Toma Vem Sandy Cadê você? Toma aí, Sandy Nossa, agora Mano, eu tô arrebentando o Sandy, velho Não tem Não tem Não tem como o Sandy ganhar de mim, tá ligado? Com a mera É impossível o Sandy ganhar de mim, velho Cadê esse miserável? Ele tem haki, mano Ele me acerta, tá ligado? Mas é mesmo assim, galera Não tem como não, mano A mera é muito surreal de forte, galera Vai, vai, vai pra trás Vai pra trás Ele vai explodir lá Ele vai explodir lá Toma Falei? Aí meu haki voltou ainda Galera, não tem como, mano Não tem como, galera Não dá, mano A mera é muito forte, galera A mera é muito forte, velho Olha isso É fácil ele voltar lá só pra ser explodido, mano Caraca, mano A mera é forte, mano Ó, vou voar Toma Beleza Só pra jogar isso Toma Olha isso Não dá, galera Mano, o Sandy não vai pegar Foi mal, Sandy Você escolheu o adversário errado, velho Nossa, o Sandy tá lá no meio Pegando fogo, galera Esse ataque é muito apelão, velho Esse ataque é muito apelão, mano Nossa, o Sandy Sandy, você tá apanhando muito pra mim, velho Cara, o Sandy tá quase indo de boa noite, galera Eu consigo fazer o Sandy Tipo, de base É só assim Pô, ele ativou o Black Lag Olha lá, o Diablo Jump Caraca, mano Bom, Sandy Mas você sabe que não vai ser o suficiente pra me derrotar, né, velho Pô, galera Calma lá, calma lá Tô com 50 de vida Calma lá Calma lá Agora deu uma complicadinha Subestimei demais o Sandy Calma que agora eu subestimei demais o Sandy Galera, ele já deve tá quase indo de boa noite, já Nossa, o Sandy tá quase indo de bala, velho Nossa, essa daqui é Essa daqui não tem como Não tem pro Sandy, não, tá ligado Não tem como É impossível pro Sandy Já era Caraca Derrotei o Sandy Caraca, derrotei o Sandy Bom GG, galera Com a Mera Eu ganhei do Sandy Então tá 1x1 Agora é a hora do desempate Boa, galera Agora é só a Zona Mítica, galera Sim, só a Zona Mítica Por favor, venha a Dragon, galera Por favor, venha a Dragon Ai, Dragon 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 Parece aquela Playstation Playstation Que moleque Boa E a Dragon, galera Mano, agora contra quem eu vou lutar? Tem o Mihawk Tem o Enel A Kaino E Luffy Por favor, que não seja o Enel Por favor, que não seja o Enel Por favor, que não seja o Enel Cara, eu vou lutar contra o bicho mais difícil da Atom Ai, Kaido vs Enel O monstro vs o Deus Galera, ali tá o Enel, mano Ele é muito difícil Porque ele não é um mob pacífico Como assim? Ele é um mob que ele te ataca Mesmo sem você fazer nada pra ele, ó Olha, ele tá me atacando de graça, tá ligado? O Enel me ataca no full de graça, mano Atira isso E pega isso Isso e isso Ah, tem que tomar cuidado pra eu não morrer, galera Beleza, ativa o Haki Pra eu conseguir acertar ele Toma É, mano E aí, Enel Toma Cara, você vai Você vai tomar, mano Você sabe que eu tenho uma Mano, eu tenho muita força, velho Toma, Enel Eu tenho muita força, Enel Styler Mano, mas o Enel é muito forte, galera Nossa Toma Aí, Enelzinho Ai Meu Deus, mano O Enel é muito forte, galera Mano, o Enel é muito forte, galera O Enel Ai Pior que ele tem Mano, eu vou morrer, eu vou morrer Ai, ai Mano, eu vou morrer, eu vou morrer pro Enel Vou morrer pro Enel Vou morrer pro Enel Mano Eu não Mano Calma Usei, tive que usar Eu não posso vacilar Ah, sério que o Enel sumiu, mano Cara, o problema é que o Enel some, mano E quando ele volta, ele volta com a vida toda cheia, velho Ah, esse não é um problema, galera Caraca, velho Nossa, mas ele é dragãozão aqui procurando o Enel Olha lá o negócio dele pra lá Vocês viram? Olha lá, olha lá, olha lá Nossa O Zerava tá aqui Calma Ativei a minha full form Aí Pô, Enel, eu acho que com você eu vou ter que ir na mão, velho Com você, Enelzão, eu vou ter que ir na mão, mano Você é muito forte, cara Toma, Enel Toma, Enel Toma, Enel Toma, Enel Cara, foi mal, Enel Mas com você eu vou na mão, velho Calma Ai 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 Uf, moleque Não pega O Enel não pegou, galera Dessa vez não deu pro Enel, cara Dessa vez Crazy 1007 se saiu vitorioso 2x0 pro Crazy E 1x0 pro time dos bosses Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se quiser a parte 2, comente Porque eu gostei muito de gravar esse vídeo Eu vou te ver E se quiser ver Até a parte 2x0 pro tem E aí E aí Eu vou te ver